Olá, a gente está de volta aqui no seu programa da comunidade, está de volta falando de promoção e de vencedor de promoção. Hoje tem mais promoção, mas a gente mostra agora a vencedora de ontem, que ganhou aí 100 reais em vale-compras aqui na loja Reverso. Palmas, Tatiane, como é que foi ontem? Você ligou só uma vez, como é que foi ontem? Na realidade não fui eu, a minha colega que ligou e ficou com medo de falar, aí eu me inscrevi no lugar dela e acabei ganhando. Olha aí, perdeu o primo a colega. Perdeu o primo, mas ela está me assistindo agora. Está com remorso em casa. Não, na realidade ela estava com vergonha de vir, se ela ganhasse ela não ia vir. Ia perder 100 reais em vale-compras na Reverso. Ah, meu Deus, agora você vai ficar ainda mais bonitona. Verdade. Onde é que é Reverso, diretor? Lá no São José e lá no Grande Circular vai dar uma pinta nesse visual, hein, Tati? Tudo bem. Vai começar o ano, depois do carnaval, que é quando a gente começa o ano, já vai começar de look novo, de reverso. Look novo. Pode mandar beijo? Pode mandar beijo, claro. Beijo para os filhos, para o esposo, para a minha colega que está assistindo, para a turma do São João, que está do nada assistindo, lá na casa deles. Está certo. A audiência é total e agora uma nova mulher de Reverso? Uma nova mulher de Reverso. Isso, eu queria ganhar esse prêmio, viu? Oxa. Tô quem não queria, né? Não é? Mas eu vou entregar para você, Tati, muito obrigada por ter ligado para a gente, por confiar no nosso programa. E olha, Reverso é top, é show de bola, você vai ficar linda, mais linda ainda do que você já é, não é? Com certeza. Vai continuar ligando para a gente? Com certeza. Vai continuar. Quer ganhar de novo, né? Com certeza. Está certo, Tati. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada por estar aqui com a gente. E está aí, fica lindona lá na Reverso. Estarei lá daqui a pouco. Opa, olha o pessoal da Reverso. Espera aí que a Tatiana está chegando, hein? Estou chegando. Espera aí que ela está chegando. Estou a caminho. Está certo. Obrigada, viu, Tati? Obrigada mesmo. Um prazer te conhecer e fica aí lindona, tá bom? Hoje tem mais promoção, né, diretor? Peixaria do Almirante hoje. Ai, meu Deus, como eu queria esse almoço delicioso. Faz que nem a Tatiana e você que está em casa, liga e participa. Pessoal que está de folga aí, que não está afim de ir para a cozinha fazer comida, se ganhar esse aqui, meu amigo. Olha, um almoço para duas pessoas lá na Peixaria do Almirante. É delicioso, gente. Ah, um peixinho assado hoje nessa quarta-feira. Delícia. Ah, uma caldeirada de tambaqui, hein, Ricardinho? Hein? Diga lá. É só ligar para a gente. É facinho. O telefone está aí na sua tela. 3307-3950. É o número para você ligar e participar. Eu estou doida para entregar essa peixaria aqui do Almirante, esse almoço para duas pessoas. E, gente, na verdade, estou doida para ganhar, né? Mas como eu não posso, eu vou entregar aí para vocês. Eu vou ficar esperando a sua ligação aqui para a gente, para que você possa ter um almoço delicioso hoje na Peixaria do Almirante. Liga para mim que eu estou te esperando. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo conversando com você aqui, tá bom? Bom, gente, agora a gente tem uma matéria especial sobre os 50 anos da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca que é tão importante para a gente aqui na nossa capital, né? Que gera milhares de empregos no polo industrial de Manaus. A gente vai mostrar agora a reportagem especial sobre os 50 anos da SUFRAMA na tela do Agora. Mais de 600 empresas. 86 mil empregos diretos. Um faturamento acima de 70 bilhões de reais por ano. São os números do polo industrial. Mais que um símbolo de Manaus é a base econômica da região. Um dos mais modernos da América Latina, onde estão reunidas indústrias de várias áreas. eletroeletrônica, duas rodas, informática. Ele e os polos comercial e agropecuário formam a Zona Franca de Manaus. Mas esse cenário de hoje é resultado de uma longa história. Foram 50 anos de desafios. No fim da década de 50, 1957, o deputado federal Francisco Pereira da Silva, o Pereirinha, criou o Porto Livre. Dez anos depois, surgiu a Zona Franca de Manaus. O governo estabeleceu incentivos fiscais por 30 anos para a implantação do modelo. De lá para cá, foram muitos os investimentos. Seu José é um dos primeiros empresários que investiram em Manaus. Ele apostou no comércio, viu a Zona Franca ser criada e crescer. Havia uma ameaça internacional de ocupação da Amazônia. E para que essa ocupação não ocorresse na visão dos militares, que a essa época é que comandava o país, foi criada a Zona Franca. Naquela época, a Zona Franca recebia consumidores do país inteiro. Como o Brasil estava com o mercado exterior fechado e altos impostos, os produtos importados chegavam aqui bem baratos. E isso fez crescer o comércio. A Marechal Deodoro, por exemplo, tinha o metro quadrado mais caro de Manaus. Todo mundo queria ter loja aqui. E muita gente vinha de fora comprar produtos importados. Seu Francisco trabalhou nessa época. Viu a Zona Franca crescer e muito. Eu peguei a época que tinha fila para comprar videocassete. Eu peguei a época em que eu vi hóspede dormindo na praça para guardar uma vaga em hotel. Eu sou da época do aeroporto da Ponta Pelada, né? Onde tinha muita gente. Então isso aqui era uma loucura. Mas quando isso passou, foi preciso se reinventar. E a partir daí a Zona Franca só enfrentou desafios. Há alguns bem recentes. A emenda constitucional que prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus foi promulgada hoje em uma cerimônia no Senado Federal. O modelo Zona Franca de Manaus passa a valer até 2073. Os setores da indústria comemoraram, mas cobraram investimentos em logística e na infraestrutura aeroportuária. Em 2014, a PEC da Zona Franca foi aprovada depois de muitas discussões em Brasília. Ela prorrogou por 50 anos os incentivos tributários concedidos às empresas instaladas no polo industrial de Manaus. Depois disso, uma das piores crises econômicas, que surpreendeu até mesmo este industriário. Ele acabou de se aposentar. Foram 35 anos de distrito. Foi onde eu vivi e foi o meu ganha-pão durante todos esses anos. Então, é um polo industrial bom para aqueles que trabalham lá dentro, é bom demais. Você deve muito, né? Vamos dizer que sim. A maior parte da minha vida eu passei dentro e foi ali, foi a minha casa, nos dias que eu estava lá dentro. Mas o desemprego foi grande. O polo industrial chegou a perder 40 mil postos de trabalho nessa crise. Para o centro das indústrias do Amazonas, deve demorar a passar. Nosso estado, ele é extremamente dependente da capital. 95% da arrecadação de CMS do estado do Amazonas vem de Manaus. Nós temos outros 61 municípios nesse estado que geram pobreza, mas tem potencialidade de atividade econômica. Além disso, é preciso criar novas alternativas econômicas no estado. Com base em insumos regionais, aqui da nossa própria região, seja no ramo do agronegócio, do agroindústria. A superintendente da Zona Franca de Manaus diz que é preciso investir em tecnologia. O segmento da bioindústria é um segmento com grande potencial na nossa região. Encontrar novos produtos que nós ainda não produzimos também é um caminho alternativo. O ano está só no começo. A crise ainda preocupa. Mas a Zona Franca de Manaus marcou história da capital, da região. E novos capítulos começam a ser escritos. Que beleza, nossa Zona Franca. Que venham mais 50 anos e que venham uma vida inteira desse ramo que causa aí, que gera emprego, que gera renda aqui no estado do Amazonas. E que isso se estenda, não só aqui na capital, mas também para o nosso interior, para os nossos caboclos, para os nossos ribeirinhos. Aí a superintendente falava em biotecnologia. Essa é a pedida. É isso que o governador do Amazonas também sempre fala nas suas entrevistas. Que o investimento agora vai ser em biotecnologia. Para ajudar, para fomentar o pessoal que vive no interior do estado. Usar as nossas riquezas naturais para gerar emprego, para gerar renda no estado do Amazonas. O pessoal do interior é tão ali limitado, fica ali, vive da agricultura, vive da pesca. Precisa de um incentivo maior. Precisa aí que tenha, que chegue até eles essa tecnologia para que tenham emprego, para que trabalhem em cooperativas. Para que tenham aí o maior prazer de sonhar, né? Para que possam crescer, para que possam sair ali do peixinho, da agricultura e que possam voar muito mais alto sem precisar vir para a capital. Muita gente vem para a capital em busca de melhores oportunidades, mas nem sempre conseguem, né? É muito melhor que essas oportunidades sejam geradas lá onde você nasceu, onde você cresceu. No interior do estado do Amazonas que é tão rico, né? É tão belo, tem tanta gente boa, trabalhadora. O nosso estado tem gente trabalhadora, viu? E que bom que a Zona Franca fique aqui por mais 50, 100 anos, por uma vida inteira. Se Deus quiser, é o que a gente quer, né? É o que a gente deseja. E olha, um vídeo feito de dentro da unidade prisional de Tefé mostra dois presos lutando enquanto outros internos incentivam a briga, meu povo. Dentro da penitenciária, um dos detentos cai desacordado quando o outro aparta a luta e declara o vencedor. Agora um ringue dentro da penitenciária. Vê se isso pode. E tem mais, o pior é que segundo denúncias, o tal do clube da luta dentro da penitenciária vale dinheiro, viu? Rola dinheiro lá dentro da penitenciária. E isso acontece há pelo menos dois meses. E o pior, com o consentimento da direção do presídio. A CEAP informou que já tinha conhecimento desse caso e vai abrir um processo administrativo para apurar essa situação. A secretaria confirmou também a fuga de dois detentos do presídio de Tefé nessa segunda-feira. Pois é, agora uma outra fuga também, é isso? Foi registrada nesse fim de semana? Foi aonde? Ah, foi uma delegacia de beijo a me engolchou, mas eu quero falar um pouco aí dessa questão, dessas brigas aí dentro do presídio. Como é que pode, como é que pode os presos se degladiarem dentro de uma penitenciária e ainda, e ainda ganha dinheiro, gente? Rola dinheiro dentro da penitenciária. Como é que isso entra dentro da penitenciária? Como é que todo mundo vê? Porque o funcionário deve ver, o agente deve ver, o diretor da penitenciária deve saber. E aí? E aí? Olha aí a imagem. Olha só, montaram um ringue lá onde tem o banho de sol na penitenciária. Os outros ficam todos ali ao redor, né? A torcida fica lá e os dois se degladiando como animais. Olha só isso, meu povo. O preso ficou desacordado. E o outro, né, que bateu, que deu porrada nele, ainda ganha dinheiro pra fazer isso. E ninguém faz nada. Tomara que a CEAP tome uma providência urgente e imediata. Porque isso não existe, isso não pode existir, isso nunca poderia existir. Isso é um absurdo. A CEAP tem que ter controle das penitenciárias e a gente tem que informar a direção da penitenciária. Isso não existe, meu povo. A pessoa dá porrada no outro, deixar o outro desmaiado, desacordado e ainda ganhar dinheiro. Por isso, e todo mundo ficaria aplaudindo, ó. Todo mundo aplaude ali ao redor, né? Todo mundo aplaude. Olha aí o ringue. Olha aí. Olha aí o ringue na penitenciária, no pátio da penitenciária. Que absurdo, né? Que absurdo. Há dois meses. Não é de agora não, viu? Há dois meses que todo mundo vê, que os funcionários veem, o diretor provavelmente sabe. E ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Entendeu? É, acaba virando diversão, né? Parece assim um parque de diversão. Parece assim a Roma Antiga, né? Ficavam os gladiadores lá no meio e todo mundo na arquibancada torcendo, aplaudindo o preso que está batendo no outro. Ô, que coisa bonita, né? Bonita pra quem? Por que que isso não foi tomado? Por que que não foi tomado já uma providência em relação a isso? Não tem uma semana não, meu povo. Isso tem dois meses que está acontecendo e ainda rolando dinheiro dentro da penitenciária. O que que é isso? Onde é que nós estamos? Cadê as nossas autoridades? Cadê o controle das nossas penitenciárias? Por que que não controlam as nossas penitenciárias? Como é que entra dinheiro? Como é que entra droga? Como é que entram materiais ilícitos dentro da penitenciária? Que são os principais motivos de rebelião, um matando o outro dentro dos presídios. É o que a gente viu esse ano aí, desde o início do ano. Tem massacre dentro dos presídios porque tem arma, entendeu? Porque tem droga, porque tem briga por tráfico dentro dos presídios. E cadê as autoridades? Ninguém viu essa briga dentro da cadeia? No pátio da cadeia? E aí? A gente vai esperar aí uma providência da Secretaria de Administração Penitenciária e a gente quer essa resposta e vai dar aqui no Agora para saber se essa pouca vergonha aí dentro do presídio vai ser sanada. Né? Agora a gente vai chamar o intervalo comercial, mas antes a gente vai pedir para você ficar ligadinho aí com a gente porque vai ter aí, a gente vai mostrar a movimentação dessa volta do feriado, né? Foi um feriadão prolongado. Muita gente saiu da capital para curtir com a família no sítio, no interior do estado. Foi uma volta tranquila, né? Eu conversei com o repórter Bruno Fonseca agora há pouco sobre isso. E a gente vai mostrar os detalhes daqui a pouquinho. Lembrando que hoje tem entrevista também com a nossa psicóloga do programa Manaus Mais Saudável. Fica ligadinho aí, você aí que tem problema de obesidade, tem compulsão por comida, por doce. Eu conheço muita gente que tem compulsão por doce e essa é a hora de tirar as suas dúvidas. Eu quero que você ligue para a gente, tire suas dúvidas que daqui a pouquinho a doutora Mayara vai estar aqui para responder todos os nossos questionamentos. Fica ligado que o Agora, o programa da comunidade, volta já, já! Fica ligado que o Agora, o programa da comunidade, volta já, já!